Olá, meu nome é Thiago, sou professor de Direito e sou advogado e nós vamos aqui conversar um pouco no nosso Minuto de Conhecimento da OAB a respeito de uma grande mudança no novo Código de Processo Civil. Essa mudança diz respeito à tutela antecipada antecedente. O antigo Código, o Código Revogado, ele já tinha o Instituto da Tutela Antecipada, mas esse Instituto da Tutela Antecipada Antecedente, que é previsto no artigo 303 e 304, é realmente uma novidade. O antigo Código, ele tinha algo parecido com as tutelas de urgência antecedentes. Eles tinham a cautelar preparatória. A cautelar preparatória, como ação autônoma, deixou de existir, mas acabou havendo no novo Código a importação dessa ideia através das tutelas de urgência antecedentes. O que são tutelas de urgência antecedentes? O autor tem a possibilidade de entrar com uma ação desprovida de um pedido principal. Muito bem. Agora, com a tutela antecipada antecedente, além de ele poder entrar com a ação desprovida de um pedido principal, a grande novidade é a possibilidade de o réu, ao não contestar, ao não se insurgir com esse pedido feito pelo autor e deferido pelo juiz, o réu, ele ficará sujeito aos efeitos da tutela antecipada antecedente, mesmo extinto o processo, após o prazo de recurso. Se o réu, portanto, não apresentar nenhum tipo de manifestação, o réu e o autor, ou seja, as partes envolvidas no processo, ficarão sujeitas aos efeitos da tutela antecipada antecedente. E esses efeitos, a grande novidade, e esses efeitos, eles vão se perpetuar de forma definitiva caso nenhuma das duas partes, autor ou réu, ingressem com nenhuma nova ação no prazo de até dois anos de extinta a primeira ação antecipada antecedente. É quase como um efeito de coisa julgada, sem, no entanto, ter havido todo o devido processo legal que resulta na coisa julgada. O Código chama, no artigo 304, parágrafo 4º, de estabilização da tutela antecipada antecedente. Fica a dica para vocês. Um abraço grande, tudo de bom, até a próxima. Tchau. Tchau.